Esse vídeo aqui é uma pílula mesmo, tá? Vai ser bem breve e talvez você também não saiba sobre essa classificação aqui de avaliação de acordo com os estudos de Bloom. Muito bem, afinal, o que é isso? Avaliação analítica, controladora, classificatória? Me enviaram essa questão aqui, pediram para eu comentar? É muito simples e rápido, venham comigo, ó. Aqui diz assim, a avaliação é um processo de ensino e aprendizagem que deve ser realizada de forma contínua e sistemática, onde não devemos priorizar somente resultados, mas investigar, interrogar e buscar identificar conhecimentos e dificuldades de cada aluno. Muito bem, de acordo com os estudos de Bloom, a avaliação apresenta três tipos de funções. Só vamos recordar o seguinte, tá? Então, quando a gente fala de avaliação, você tem avaliação do sistema. Sistema. Por exemplo, avaliação em larga escala, as provas do Saeb, o Enem, que vão avaliar o quê? O sistema, né? Ou os sistemas de educação. Aí nós temos também avaliação institucional, para avaliar a instituição. Então, normalmente, com base em indicadores, em parâmetros, pode haver uma comissão externa avaliando a instituição, como também pode ser formada comissão interna para um trabalho bem democrático, não é? De avaliação da instituição. Ainda temos a avaliação da aprendizagem. E a avaliação da aprendizagem tem as suas modalidades ou tipos. No caso, aqui, esses três tipos dizem respeito à avaliação da aprendizagem. Muito bem. E aí, Vinícius? Qual é a resposta, por favor? Quais são os três tipos de funções aqui, então, de acordo com o Bloom, tratando-se de avaliação da aprendizagem? As funções são a analítica, a controladora e a classificatória. Bom, então, letra A é a resposta. Simples assim. Só que isso não é novidade, não. Então, vamos complementar. O que seria cada uma delas? Analítica, controladora e classificatória. Olha lá. A avaliação diagnóstica é a avaliação analítica. A avaliação formativa é a controladora. A avaliação somativa é a avaliação classificatória. Só mudou o nome, é a mesma coisa. Então, de acordo com o Bloom, seria analítica, controladora e classificatória. De acordo, por exemplo, com Regina Heidt, seria diagnóstica formativa e somativa. Quando nós estudamos os diversos autores sobre avaliação, então, por exemplo, o Luquezzi. O Luquezzi, no livro Avaliação da Aprendizagem, ele fala muito sobre a diferença entre o exame, no caso, a pedagogia do exame, realização dos exames escolares, e da avaliação diagnóstica. Ele dá um destaque para a avaliação diagnóstica. A Jussara Hoffmann, quando fala da avaliação mediadora, ela dá ênfase à avaliação formativa, de acompanhamento do processo. Já o Libânio, por exemplo, fala de avaliação diagnóstica, fala de avaliação controladora, de controle também. Porém, a Regina Heidt fala de avaliação, no caso, diagnóstica formativa e somativa. Então, diversos autores vão ter as suas formas de identificar o processo avaliativo, como deve ser a avaliação. Celso dos Santos Vasconcelos, por exemplo, fala de avaliação emancipadora. No caso aqui, vamos entender o que é avaliação diagnóstica. Só lembrando, pessoal, a avaliação, ela tem ali, nós temos a modalidade de avaliação, que pode ser diagnóstica ou analítica, formativa ou controladora, somativa ou classificatória. Ela tem a função, aí, avaliação diagnóstica, tem a função de analisar, a formativa de controlar ou formar ou acompanhar, e a somativa de classificar ou verificar rendimento. E o tempo em que elas ocorrem, não é? Então, a avaliação diagnóstica ocorre no início. Início do quê, Vinícius? Pode ser no início do semestre, no início do bimestre, no início de uma unidade curricular ali, de uma aula, no início do trabalho com uma disciplina, ou até mesmo de uma aula, de uma sequência que o professor vai realizar. Então, o professor, ele tem interesse em entender o seguinte, o que o aluno já sabe sobre esse tema. E, obviamente, que ele faz uma análise disso. Ele observa o que o aluno sabe e interpreta o que o aluno sabe já sobre um determinado tema, o que é muito importante para auxiliar o planejamento na continuidade do processo. Então, é adequada para o início do período letivo, pois permite conhecer a realidade na qual o processo de ensino-aprendizagem vai acontecer. O professor tem como principal objetivo verificar o conhecimento prévio de cada aluno, tendo como finalidade de constatação, aqui é constatação, né? Ou tendo como finalidade constatada, e tira esse D, constatar, acho que fica melhor, os pré-requisitos necessários de conhecimento ou habilidades imprescindíveis de que os estudantes possuem para o preparo de uma nova etapa da aprendizagem. Maravilha! Já a avaliação formativa, ela ocorre durante o processo. Então, aqui a preocupação, quando a gente muda a perspectiva, não é? Então, inclusive, a Jussara Hoffman fala muito disso, de perspectiva. Então, quando eu mudo a perspectiva, quando a perspectiva não é agora mais a nota, mas se o aluno está aprendendo ou não, eu preciso ter um controle do processo. Só que ter controle do processo aqui não é um controle, sim, no sentido coercitivo, não é? Não, ter um controle é eu estou acompanhando, eu estou vendo o que os alunos sabem, o que eles não sabem, o que eles apresentam de dificuldades, como cada aluno aprende, como cada aluno se expressa, eu estou observando isso, eu tenho um controle. Por quê? Porque durante o processo eu converso, eu pego também feedbacks, o aluno me passa se a forma como a atividade está sendo realizada, se está ajudando esse aluno a aprender ou não, a entender ou não. Eu também, professor, ofereço feedbacks, então existe diálogo, não é? Para que a avaliação formativa aconteça, tem que haver diálogo, tem que haver a construção de credibilidade ali entre professor e aluno, porque senão o aluno, se ele não se sentir seguro, se ele não tiver credibilidade no professor, ele não fala o que está acontecendo. O professor tem que dar oportunidades, então durante as atividades, o professor aplica ali um teste, um trabalho, um desafio, um problema, ele registra, ele observa os registros, muito bem. Então é aquela que tem como função controlar, devendo ser realizada durante o período letivo, ou durante a própria atividade ali que o professor está realizando, a sequência didática que ele está realizando, durante o bimestre, com o intuito de verificar se os estudantes estão alcançando os objetivos. Olha que interessante, se eles estão alcançando os objetivos propósitos. Na pedagogia do exame, o professor vai transmitir conteúdo, ó, vamos lá, pá, 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 lá ao final eu vou ver se vocês aprenderam ou não, e pode ser que eu descubra que o aluno não aprendeu e ele fracassa. Aqui não, aqui eu já tenho a intenção de verificar, de entender se o aluno está aprendendo ou não, para que eu possa, de imediato, intervir e ajudá-lo a aprender. Essa função da avaliação visa, basicamente, avaliar se o aluno domina gradativamente e hierarquicamente cada etapa da aprendizagem antes de avançar para a próxima. Então, antes de avançarmos, vamos ver se os alunos estão entendendo. Lembrando que, no caso aqui, o professor vai se deparar muitas vezes com o quê? Com o erro. Opa, o aluno deu uma atividade, ele errou, ele não foi bem. O erro deve ser punido aqui, como acontece na pedagogia do exame? Não, o erro é uma oportunidade. A partir do erro, o professor tem a oportunidade de entender, então, o que o aluno já sabe e o que o aluno ainda não aprendeu. E com isso, o professor pode intervir melhor. O que ele vai sugerir de atividades complementares, de recuperação, inclusive, contínua, é muito mais assertivo, muito mais pontual. Por quê? Porque o professor está acompanhando, ele entende o que o aluno não está compreendendo. Agora, tem que ter avaliação somativa? Óbvio, não é? Então, o que eu não posso é ter apenas a somativa. Apenas a somativa é ruim, pedagogia do exame. Agora, se eu tenho a diagnóstica formativa, a somativa ao final do processo, tem que ter. Eu tenho que entender, afinal, depois de tudo isso que aconteceu, depois de todo esse acompanhamento, o que de fato o meu aluno aprendeu, não é? Então, essa é a somativa, também chamada de classificatória, que tem como função básica a classificação dos alunos, sendo realizada ao final, agora, de um curso, ou unidade de ensino, classificando os estudantes de acordo com os níveis de aproveitamento previamente estabelecidos. Obviamente, se a avaliação formativa, se a diagnóstica foram bem realizadas, as chances do aluno ter sucesso na avaliação somativa, elas são maiores, não é? Muito bem! Eu falei para vocês que essa pílula não ia doer, aquela injeçãozinha rápida não doeu, rapidinha, e eu nem vou ficar repetindo, tá bom? Tem aí, ó, inscrever-se no canal, compartilhar o vídeo, dar like, deixar comentário, e na descrição aí abaixo, você tem o cupom, tem um cupom bacana aí para você adquirir o nosso preparatório, tá na Lousa Mais, que eu acredito que seja o maior acervo de conteúdos para a carreira do magistério do Brasil, para você estudar com qualidade, com materiais, apostilas, videoaulas, simulados, e um monte de coisas de diversas áreas, obras, temas, leis, diretrizes, documentos do MEC, língua portuguesa, matemática, informática, tem tudo lá. Maravilha! E até a próxima aula, gente! Valeu! Um grande abraço, até a próxima pílula, até o próximo vídeo aqui do YouTube. E aí